Nossos brutos quem nos para? Street workout já não para Street workout, street workout O nosso esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street workout, street workout Pula, pula, pula Portugal Street workout, street workout O nosso esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta Presta atenção, boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento por street workout Sempre motivado pela pula Portugal 100% calistérios, cada dia somos mais Portugal de Norte e Sul de Oeiras a Cascais Porto, Fafo, Ibra, Guimarães Braga, Albufeira, Évora, Santarém Ribeira de Pena é o mapa nacional Todos a gritar, pula Portugal Furby, Schwads, elbow, lever, muscle ups, it doesn't matter Não tem raças nem idades Este sport é Irmandade Nossos brutos quem nos para? Street workout já não para Street workout, street workout O nosso esquema é na rua Norte e Sul de Portugal Street workout, street workout, pula